Oi gente, tudo bem? Então, esse vídeo ele vai ser mais naturalzão, eu vou vestir algumas roupas que chegaram no correio e eu também vou conversar com vocês um pouquinho, tá? Desabafar, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Na minha vida, nesse momento. E eu sinto que eu posso usar o meu canal no YouTube pra que as pessoas conheçam um pouquinho mais de mim, né? Com vídeos um pouco mais longos do que no TikTok e do que no Instagram. Esse é o vestido que eu quero mostrar pra vocês agora. É uma vibe assim, meio mid-sonar e afim, sabe? Mas eu acho que vai ficar super legal. Tem um presente pra vocês que é 15% de desconto com o meu cupom Bielaeri e você também pode usar o cupom SCB1024. O link pra todas as coisas que eu experimentar aqui vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Vamos ver como é que fica. Gente, uma coisa meio curiosa, assim, não curiosa, mas um pouco triste, é que eu sofro de desmorfia corporal, então eu nunca sei se eu emagreci, se eu engordei. E, tipo, ano passado eu tava isso daqui, eu tava muito magra. Eu nem vou colocar foto porque eu acho que pode ser gatilho pra algumas pessoas. E eu olhava e, tipo, eu não conseguia ver o quão magra eu estava, sabe? E eu meio que tenho usado uma moda, assim, pra me ajudar a resolver essas questões. Mas vamos mostrar o vídeo. Mostrar o vídeo não, mostrar o vestido. Olha isso, gente! Camponesa da floresta, do verão carioca. Eu amei, aprovadíssimo. Eu não posso aparecer agora na câmera, porque eu esqueci de botar de volta a roupa. Mas eu vou mostrar esse vestido aqui, uma vibe meio Anna with an E, né? Mas eu amo demais, ele é bem fininho, super fresco e super fofo. Ai, gente, eu amei esse vestidinho. Ai, meu cachorro, dá oi pra ele, pessoal. Cara, eu acho que eu tô muito melhor, sabe? Dessa questão da desmorfia corporal. Pra quem não sabe, desmorfia corporal é quando você não consegue ver o seu corpo do jeito que ele é. Quando você não consegue ver as proporções verdadeiras do seu corpo. E pela primeira vez durante a pandemia, eu comecei a me sentir verdadeiramente feliz com o meu corpo. Verdadeiramente bem, sabe? Eu ganhei, tipo, uns 15 quilos. E eu me olhava no espelho e pensava, não quero perder, sabe? Não quero perder esse peso. Eu tô feliz, eu tô bem. Eu pareço saudável, a minha pele brilha. E esse processo todo, eu acho, de, tipo, tá na internet. De tá fazendo conteúdo, criando conteúdo, crescendo as minhas mídias sociais. Eu acho que tá sendo muito importante pra mim, de verdade. Ah, agora eu vou mostrar essa camisa bem gótica. Gente, eu comecei a ficar obcecada pela era vitoriana, não sei se vocês perceberam. E aí, eu escolhi essa camisa aqui. Porque, sei lá, ela é muito gótica, muito era vitoriana. Eu vou montar um look pra vocês, já volto. Gente, o que é essa blusa? Sério, eu acho que é o alto da minha vida de artista independente, criadora de conteúdo. Porque essa parceria com a Shein tá me proporcionando montar o guarda-roupa dos meus sonhos. Porque, acredite ou não, lá tem muita roupa vintage. E essa é uma delas. É só pra você saber escavar bem. Ou você assistir os meus vídeos, porque eu vou mostrar todas elas pra vocês. E também tem essa saia, ui, que eu coloquei junto. Não acho que exatamente combina com essa blusa. Mas eu coloquei junto pra mostrar pra vocês. Ela é muito perfeita! Ó, criar conteúdo, ser artista independente, ser influenciadora digital. No início não é fácil. Mas, quando começam a aparecer as parcerias, começam a aparecer as publis pagas, aí a coisa começa a ficar legal. E agora o próximo passo é monetizar esse canal do YouTube, tá? Ah! Vou mostrar pra vocês uma coisa muito maneira. Isso daqui é simplesmente a forma de você transformar qualquer look comum, básico, num look medieval, tipo era vitoriana, uma coisa vintage. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um cinto, tá, gente? Gente, olha aqui. Momento ASMR. Gente! Peraí, deixa eu botar esse chapéu aqui. Sério. Eu vou deixar o link dele pra vocês comprarem, que ele é super baratinho. E realmente vale a pena. Vale muito a pena, cara. Tá muito quente no Rio de Janeiro. E eu tô vestindo isso daqui. Então, assim, por favor, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve no meu canal. Porque, assim, eu tô passando um sufoco aqui, tá? Também chegou esse sapato aqui pra mim no correio. Mas eu não vou mostrar ele agora no meu pé, porque eu quero fazer um vídeo só de sapato. Porque eu não dava nada pelos sapatos da Shein. Gente, eles são muito confortáveis, sério. Fiquei muito surpresa. Pessoal, vamos ajudar a Bia a chegar no plano dela de monetizar o canal? Falta menos da metade de horas de visualização pra eu monetizar esse canal. Então, pelo amor de Deus, vê esse vídeo, todas as partes dele, até o final, direitinho, sem pular, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve. Aquela coisa toda que você já conhece. E não esquece... Ah, mas que eu caio! E não esquece de usar meu cupom da Shein, tá bom? Então tá bom. Então beijo. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.